Gente, olha isso daqui que lindo, por R$19,90, olha isso, olha esse colinho de porcelana, gente, lindo, chefei outras cores, vamos ver, olha esse colinho. Olha esse bol de coração, que lindo, por R$29,99 e vem com duas peças da marca Ulf, gente, tá lindo essa peça. R$29,99, conjuntinho com duas, olha isso daqui, que lindo, por R$29,99, dá o Ulf também. R$29,99, olha essa tábua de frios kit por R$24,99, olha que graça, olha aqui, gente, que graça, olha. Tem essa aqui também, essa cor por R$21,90, e aqui também tem essa por R$24,90, essa é R$15,90. Olha que legal, tem um kit de capirinha, que legal, R$21,90, né, olha essa. Olha essa jarra elétrica, por R$99,90. Jarra elétrica da Vitro. Olha, gente, e ela tem um LED aqui embaixo, que fica ligado, que parece uma chama, que é uma caixa, ó. Como vocês podem ver, fica um LED aqui, ó, parecendo uma chama de fogo, né, uma boca de fogão acesa. Olha, muito bonita, eu vejo muitas brilhueiras usando essa jarra aqui, muito linda. Olha esse jogo de sobremesa, conjunto, por R$29,90, de inox. Vem com 12 peças, gente, maravilhoso. E tem esse conjunto aqui de pote, por R$17,90. Olha esses pote por R$17,99. De inox. Vem três peças aqui, ó. Em três peças. Olha essa queijeira, que coisa mais linda. Nessa cor rosa. Olha que perfeição. Por R$29,99. Na beirada toda de bolinha, tá linda. Olha essa xícara. Que linda. É aquela que tem outra por dentro, né? Pra não esquentar o copo, pra não esquentar a xícara, né? Ela tem outra por dentro. O conjunto está saindo por R$52,90. Olha que graça. Que belezinha. Olha esse porta mantimentos. Por R$23,90. Olha a tampa. Olha esse detalhe. Que lindo, né, gente? Olha aqui. Tá R$23,90. Se você comprar acima de seis pés, sai por R$22,90. Tem esse menorzinho também, ó. Por R$21,90. Acima de seis pés, sai R$19,90. Que graça. Vamos ver o que tem aqui. Ah, chiquinha. Nossa, chiquinha, gente. Ai, que belezinha. Olha a ursinha. Olha a ursinha. Da Ulf. É de florzinha, dá pra ver? Por R$41,90. Por R$41,90. De cristal. Vem com píris. Deixa eu ver quantas peças que tem aqui. Quantas peças? Oito peças. Deixa eu ver o R$29,00. Olha essa queijeira aqui. Que belezinha. Por R$24,70. Olha que belezinha. De vidro. Grossa. Deixa eu ver. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha as cores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As cores são essas. Tem amarelinho, tem essa e essa. E aqui tem uma variedade de cor. Olha esse daqui. Por 10,99. Olha esse na cor azul bebê. E aqui na cor branca, que combina com tudo, né? 10,90. Olha a variedade e olha as cores que tem. Por 10,99. E aqui tem mais os branquinhos. Ah, gente, é tudo de cerâmica, viu? Tudo de cerâmica os potinhos. Pesado. Pesado. Pesadinho. Aqui é de cerâmica. Esse aqui é mais leve. Que é esse daqui. Olha isso daqui, 5,90, gente. Essa é a fita aqui, porta-colher da Lior de Cristal de Coração. Eu nunca vi, gente. Porta-colher, ó. Que belezinha. Olha, coraçãozinho. Eu nunca tinha visto porta-colher assim. Que belezinha. Por 150. Olha essa cumbuca. Por 9,90. Olha que belezinha, gente. Essa cumbuca. De 500 ml. Por 9,90. Olha o preço desse centro de mesa. 37,90. Olha aqui. E ele é enorme, gente. É enorme. Olha o tamanho. Nossa, é muito grande. Eu nem vou pegar. Não é de quebrar. Tem nessa cor. Nesta. muito grande. O valor tá muito bom. O valor tá muito bom. Olha esse pote. Olha esse pote. Eu queria levar todos daqui pra deixar minha geladeira bem organizada. São maravilhosos. Olha. São maravilhosos. Olha. Esse pote. 8,99. Olha tá. Essa cor. Essa aqui tá bonita pra cá para onde? Olha esse jogo de pote, por R$28,90. Olha que belezinha. Que bonito, ó. Fina cor azul, na cor verde. Ele veda bem. Preço muito bom. R$28,90. E acima de três peças, sai por R$26,90. Aqui tem essa opção também. Olha isso. Olha essa travessinha. Por R$18,90. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. São de vidro, a tampa é de plástico. Olha esses pote. Que lindo. Por R$26,50. Da Paramount. Tem essas cores e tem na cor branca também. Pra organização de geladeira, né? Olha esse. Por R$25,50. Olha, tem esse também por R$18,90. Em vários aqui. R$26,50. R$18,90. Tem uma travinha aqui, ó. Pra ventilar. Pra organização na geladeira. Fica lindo. Esse por R$25,50. R$23,50. R$23,50. Uma graça. Olha esse. Por R$29,90. É legal que eles vêm todos com outra parte aqui dentro. Aqui pode colocar fruta, né? E vai escorrendo. Olha esse. Vou colocar frutinho. R$15,90. R$15,90. Eu comprei um pouquinho mais fruta. Ah, tá. de acrílico. De acrílico. De acrílico. Todos os potes que são slim hermético. Tem que são lindos. Tem todos os tamanhos. R$29,90. Gente, olha esse daqui que gracinho. Vamos ver. Tá R$9,99. Olha aqui. Tchau. 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 Oi pessoal, já estou aqui em casa, só vim aqui para poder finalizar o vídeo, agradecer para quem ficou até o final e peço para vocês se inscreverem no canal, deixem um like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!